Mas, se eu colocar esse louvor no meu coração já tem um mês, e durante o que você vem confirmando, e hoje o pastor falou sobre isso, queria dizer pra você que o que nós vamos ministrar aqui, que você possa receber, e sair daqui com a sua vitória, com o seu milagre, como o pastor falou sobre a esperança, não deixe que a espera da sua promessa mate a esperança. Mas sim, quando cumprir essa promessa, ele vai estar respondendo, vai estar colhendo toda a sua vaga, não todo o seu pranto, respondendo com milagres, amém? Presta atenção na letra. Mostra-me um sinal de seu favor, mostra-me um sinal de seu favor, A luta de mim, os cantos de dor, me preste, com preste, te louvor, Com olhos na alma, alegria, amigo, com o seu recinto, também te curar. A luta de mim, os cantos de dor, me preste, não vai ser possível, será impossível, A luta de mim, os cantos de dor, me preste, não vai ser possível, A luta de mim, os cantos de dor, me preste, não vai ser possível, A luta de mim, os cantos de dor, me preste, não vai ser possível, A luta de mim, os cantos de dor, me preste, não vai ser possível, A luta de mim, os cantos de dor, me preste, não vai ser possível, Aqui E não, aqui Dane o tunão No teu amor O Sarah, meu Deus Vem comigo Está theing flores Me faz a minha Fortaleza O daddy Hino Amém. 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 Amém.